Olá, o Mercosul é o principal tema da edição internacional desta semana da agência Senado, que publicamos em inglês e espanhol. A primeira matéria é sobre um debate na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em que exportadores brasileiros se queixam muito da impossibilidade de fazer aflitos comerciais com terceiros países fora do Mercosul. Em seguida, nós temos uma matéria sobre as tentativas de reinstalar o Parlamento do Mercosul, que funciona em Manteiga dela. O Parlamento está praticamente paralisado desde dezembro de 2010 por uma série de questões políticas do continente. E para que serve o Parlamento do Mercosul? Ele é uma tentativa de se tornar um grande fórum de debate a respeito dos problemas comuns da América do Sul e também de formulação de políticas públicas comuns para os países que compõem o bloco. Então, o Mercosul, seja do ponto de vista do executivo como do legislativo, é o principal tema da nossa edição internacional desta semana da agência Senado, e eu espero que você tenha uma boa leitura.